Olá, muito bom dia! Hoje no TPM nós vamos falar sobre os contratos nupciais, tem receita de cupcakes para o dia dos namorados e o retorno do Pastor Grazi no nosso quadro Momento de Reflexão. O TPM de hoje está só começando, então não sai daí! E a gente iniciou o programa de hoje falando sobre os contratos nupciais. Semana passada o advogado Nilson da Silva esteve aqui no programa falando sobre a união parcial de bens e hoje a gente continua o assunto, tudo bem? Muito bem! Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Semana passada o senhor esteve aqui, a gente conversou tanto tempo que a gente só ficou na questão dessa união parcial, separação parcial de bens. Muito obrigado, Cláudia. É que o tema, ele é por demais cativante. Então a gente começa a devagar às vezes e não entra em determinadas peculiaridades que as pessoas estão a questionar. E sobre essa questão, né doutor, a gente esteve nas ruas para perguntar para o povo o que eles têm dúvida em relação a essa questão de contrato nupcial. Vamos ver a primeira pergunta aí no nosso Fala Povo? Eu gostaria de saber o que é contrato de união estável? O que é contrato de união estável? Contrato de união estável. Hoje, como o nosso ordenamento jurídico, ele prevê o casamento, um contrato, e não havendo o casamento em si, faça um contrato através da escritura pública no cartório de registro, no cartório do tabernato. As partes vão lá e pedem para que seja feita uma escritura pública e consta nesse documento, como se casado fosse, todos os direitos inerentes a partir do momento em que tiveram ou iniciaram a união estável. É preciso ter esse contrato para se considerar uma união estável, por exemplo, um casal que esteja morando junto, por exemplo, há 10 anos, não caracteriza mesmo que não tenha assinado um contrato? Caracteriza, caracteriza. A finalidade desta escritura pública de união estável é apenas para dar melhores direitos, melhor compreensão ao direito. Mas quem tem esta união estável há longo tempo, independe do contrato. Só que, no momento em que necessitar desta comprovação, vai ter que propor uma demanda judicial ou juntar toda esta documentação... Para provar. Exemplo, vivem em união estável há 10, 15, 20 anos, mas nunca houve compra em nome do marido ou em nome da mulher, sempre um comprou. A água e luz sempre em nome de um. Nunca tiveram filhos. Como é que vai se aprovar essa união estável? Ela é difícil? Tem que ter esta documentação para facilitar a comprovação desta união estável. Vamos ver a próxima pergunta. Morar junto estabelece contrato? Se morar junto é o que a gente estava falando, estabelece contrato. Não, não. O contrato tem que ser escrito. E sugiro que este contrato escrito seja através de uma escritura pública de união estável. Mas com o tempo não caracteriza, então. Caracteriza. Mas você vai ter que provar, através de outros meios, a existência desse contrato. E precisa ter um tempo estabelecido? A gente falou aí de 5, 10 anos. Se caracteriza a partir de quanto tempo caracteriza? Não existe mais esse tempo. E às vezes diz assim, ah, mas ela tem um filho com ele. Ter um filho não significa ter uma união estável. Sim, porque cada um pode morar numa residência. Uma residência? Mas agora, mesmo que more em residência independente. Mas se houver dependência financeira, já caracteriza uma união, uma dependência financeira, e aí pode haver a caracterização da união estável. Próxima pergunta. O que é a separação de bens? O que é a separação de bens? O que é a separação de bens? Separação de bens. O regramento jurídico hoje determina em determinadas situações que tem que o casamento ser pela separação de bens. Por exemplo, o homem ou a mulher com mais de 70 anos tem que ter o regime da separação de bens. E o que significa? Cada um, a princípio, administra os seus bens. Mas, importante, em relação à pergunta... O que não é comum, né? O que não é comum. Geralmente, a pessoa, quando o caso já está no clima ali do romance, vamos separar os bens, já fica um pouco... Por exemplo, eu não confio em ti, que vou ficar aqui com o que é meu. Mas, Cláudio, é importante, na passada vez que aqui estive, nós ainda comentamos da pessoa ficar acanhada em fazer esse questionamento com o seu namorado de regime de bens. Mas a própria lei determina que a escolha vai ser dos no bens. A própria lei determina. Então, não adianta ter esse... O que é indicado quando a pessoa vai casar com união parcial de bens? Hoje, a comunhão parcial de bens é o regime oficial. É o mais indicado. É o mais comum. É aquele que não vai constranger, não vai... Se não houver pacto antinupcial, se não houver pacto antinupcial, o casamento é pelo regime da separação parcial de bens. Para o regime, nós temos, agora já vou até entrar aqui, nós temos hoje quatro regimes. O da comunhão universal de bens, da separação parcial de bens, da separação total, e os dos aquestros, aqueles que se forem adquiridos a posterior. E, nesses regimes de bens, o único que não precisa a escritura pública de pacto antinupcial é o regime da comunhão parcial de bens. Os outros três regimes de bens, necessariamente, tem que ter a escritura pública de pacto antinupcial. E, importante, que essa escritura pública, após o casamento, tem que ser levada para registro, no cartório de registro de imóveis, onde os nubentes vão residir pós casamento. E é importante estabelecer esses contratos, porque a pessoa, geralmente, assim como a gente tinha falado, a pessoa já está naquele clima, não, deixa assim, e aí, depois de um tempo, acaba se separando, e aí vindo todas aquelas dores de cabeça. Eu sugiro que faça o contrato. Por quê? Faça esse pacto antinupcial. Converse, converse, qual o regime de bens, para que as dores de cabeça não venham a posterior. E a gente estava falando, para quem não assistiu a nossa entrevista na semana passada, doutor, que para quem tem mais de quantos anos mesmo, não existe essa questão de comunhão, é separação total. O menor, o menor, necessariamente, vai casar pelo regime da separação total de bens, e o maior de 70 também. E tem mais alguns casos que há obrigatoriedade do regime da separação total de bens. Abstraindo esses casos que a lei determina que assim seja, se não fizer o pacto, vai ser pelo regime da comunhão parcial de bens. Está bem esclarecido aí, pessoal em casa, então, não ter dúvidas na hora que for estabelecer esse contrato nupcial. A gente não está querendo criar temor aqui, falar que a pessoa tem que se prevenir, mas é melhor prevenir. Muito melhor. E, às vezes, Cláudia, é importante ir ao advogado ou pegar essas informações para que depois de criado o problema, não se torne um... É difícil até de resolver. porque, importante assim, em qualquer dos regimes, qualquer dos regimes, todo o patrimônio, todos os bens móveis ou não, que forem adquiridos na constância do casamento, ou, às vezes, na constância da união estável, também pertence aos dois, desde que seja esta aquisição onerosa. Então, é importante assim, e já vamos adiantar uma situação. O regime é pela comunhão parcial de bens. Se a mamãe quiser dar um brinde para o filho, que a nora peça para que seja inserido o nome dela também. Porque, se o regime é pela comunhão parcial de bens, se o filho apenas ganhar aquele bem, um apartamento da mãe, vai ser só dele. Ela não vai levar. Então, ela que seja carinhosa com a sogra também, para poder ganhar esse bem e o seu nome aparecer na escritura pública de doação. Doutor, muito obrigada pela presença aqui, sobre os esclarecimentos, sobre os regimes de união. Bem, agora chegou a hora da gente exercitar a nossa criatividade. Aqui no programa está na hora de mais um quadro de artesanato. Um, dois, dois, Um, dois, 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 um... ... Obrigado.